Sobre as tabelas de verdade, dos conectivos de junção, apesar disso, falando de tabela verdade, hoje, às 22, às 22, eu vou fazer uma live no Instagram do Matemática para Passar, três passos para montar a tabela verdade. Vou ensinar os três passos que tu precisa para montar a tabela verdade. Então não perca. Vai lá no Instagram do Matemática para Passar, que é arroba matemática para passar, ou aqui na descrição, em algum lugar tem isso daí, o Instagram do Matemática para Passar. Começa a seguir lá o Matemática para Passar, às 22, live ao vivo. E aproveita, porque live no Instagram só fica por 24 horas. Perdão, perdão. Eita, perdão. Três passos para montar a tabela verdade. Então vai lá, tu vai gostar. Mas vamos lá, vamos voltar. Sobre as tabelas de verdade... Sobre as tabelas de verdade dos conectivos de disjunção inclusiva, né? Conjunção e implicação material. Gente, implicação material, de repente, está perdida, é o C, então, tá? Ok? Implicação material, C, então. Choribola? Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Ele quer a correta. Primeiro, quem é a conjunção? Se você está mais acostumado a trabalhar com os conectivos, com o E, ou, disjunção inclusiva é o O. Conjunção é o E. Implicação é o C, então. Tudo bem? Agora vamos lá. Tem que estar com a tabuada, lógica, na mente. As conjunções, ou seja, o E, tá? Para não perder tempo, o E. Só são falsas quando ambos conjuntos são falsos. Gente, o E, como é que é a tabuada do E? Tudo verdadeiro dá verdadeiro. Se um for falso, já é falso. Ele falou quando ambos. Isso está errado, porque no E basta um ser falso, né? O ambos é no O, né? Show de bola? B. Não existe implicação falsa, ou seja, não existe ser, então, falsa com antecedente verdadeiro. Renato, eu não sei o que é antecedente. Gente, ser, então, você tem o antecedente, antecedente antes, antes de quem? Da seta e o consequente, tá? Antecedente e consequente. É um termo antece, que eu não botei dente. Antecedente e consequente. É só tu lembrar. Antes, antes, antes da seta, depois da seta, tá? Consequente, consecutivo, antecedente. Tudo bem? Então, ele fala aqui, ó. Não existe implicação, não existe ser, então, falsa com antecedente verdadeiro. Gente, como é que é a tabuada do ser, então? Vera Ficha é falsa, ó. Ó, Vera Ficha é falsa. Cara, tem implicação com antecedente verdadeiro, com a parte da frente verdadeira. Então, tá fora. Por sinal, é o único caso que tem, né? C. As disjunções, ou seja, o ou, são falsas quando algum dos disjuntos é falso. Algum, não. No ou, tem que ser todos. Todos, ambos. Então, letra C tá errada, né? Só trocar ideia. D. Só há um caso. Olha o que ele falou. Só há um caso em que as implicações são verdadeiras. Não. Só há um caso que as implicações, ou seja, só há um caso que o ser, então, é falso e não verdadeiro. Na real, tem três pra ser verdadeiro. Então, por eliminação de novo, sobrou a letra E. Marco o Vzinho da vitória e vambora. Show? Maravilha?